Olá amigos da Masterfil, mais um vídeo gravado aqui. Dessa vez eu vim trazer pra vocês essa faca pra corte de vacuum form. Tá aqui a embalagem depois de pronto. Olha só que interessante. Quando ela sai da máquina, ela sai com todas essas cavidades. A produção é muito grande. E o cliente optou por dividir o vacuum form ao meio antes de cortar. Porque provavelmente não vai caber na máquina dele. Olha só, ele dividiu em quatro facas. Como a quantidade de peças, a repetição é muito grande, vai dar uma pressão muito grande na hora do corte. A Masterfil soldou as emendas. Soldou todas as emendas. Colocou chapa de ferro pra apoiar as lâminas. Chapa de ferro aqui, ó. Isso aqui é uma chapa de ferro que apoia as lâminas. Evitando que as lâminas afundem, que as lâminas desnivelem na máquina de rolo. Aqui, ó, ainda tem uma base de PP. É isso aí, pessoal. Uma faca Masterfil. Se você gostou do vídeo, entra lá no nosso site. Entra na nossa página oficial do Facebook, no nosso canal do YouTube. Segue a gente, que a gente sempre tá postando novidades. Se você gostou do vídeo, deixa uma curtida também. Pra incentivar, a gente sempre tá colocando novidades pra vocês. A Masterfil agradece a audiência. A Masterfil agradece a audiência.